Senhor, adorando Jesus, né, é... Diga para o Conselhador, o que diz que está na casa de Deus junto com vocês? O que é isso, né? Glória a Deus! Jesus ama tanta gente, amém? Ninguém tem motivo de ficar triste, tá, irmão? Tem, não. Tem, não. Nós não temos motivo nenhum para sermos triste, para sermos... vivermos em derrota. É, diz que a Bíblia de crianças pode, aquele esquemamento... Está aí, verdadeiro? Por favor, né? É isso, de loucura até, de pressupressão. E Deus, Jesus, Ele quer que nós sejamos, sim. Você lembra disso, Jesus pegando as crianças, e... Pessoal, vocês se gostam de crianças. Se vocês querem dar o bem de Deus, você tem que ser paurel. Não ter vergonha de adorar a Deus, né? Não ter vergonha de ir na frente e seguir a mão, né? Imagina... Você... Nós fazemos uma rodinha aqui, fazemos isso, amém? O que você acha, irmão? Hein, irmão? Ah, irmão, professor, eu fico isso em inglês, hein? Mas as crianças não tinham certeza. Nós temos alegria também de adorar a Deus, expressar o seu louvor, sua humildade, sua simplicidade na presença de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso que Ele fala disso. Deus abriu no meio dos louvores, dos verdadeiros amigadores. Verdadeiro amigadores. Que agora Deus tem... Prazer. Prazer. Amém? Prazer dos nossos pais. Porque Deus, Ele tem essa posição tremenda de mudar as nossas vidas quando nós vamos para Ele. Quando nós vemos, eu não lembro aqui alguns minutos, inclusive na outra vez, esse texto. Falando de Jesus Cristo. O que você pensa na morte de Jesus? Esses dias, o Doutor, a senhora tem que meditar realmente naquele ato de Jesus lá na cruz sendo pegado aqui, pegado aqui, os martelos, os seus pés. O que será que nós realmente pensamos naquela atitude de Jesus? Morrendo na cruz, se entregando por mim e por você? O que nós pensamos sobre o Doutor Jesus Cristo? Será que nós temos preditado nisso? Pelo menos novembro, seja, todo dia. Durante os dias, nós sabíamos, será que nós temos que lembrar. Durante... O que é dizer? Durante um dia. Todo dia. Quer dizer, durante um novembro, durante um dia. Nós temos que lembrar do serviço que Jesus fez por nós? Uma vez por dia. Nós temos que lembrar daquele serviço, daquela atitude, daquele ato, daquela entrega, daquele momento em dia dos feitos. Ou será que tem dias fáceis e virinhos e a gente não lembra disso? Mas é muito importante como aliviar. Porque foi o maior ato que aconteceu na parte da Terra, em todos os outros sentidos. Foi o maior ato que aconteceu na parte da Terra, em todos os sentidos que você possa imaginar. Foi a maior atitude de um homem, por amor de um povo, por amor de uma nação. E eu vou mais além. Morrer por pessoas que estão pedindo o mundo por mim. Eu preciso. Eu te amo. Mas não. Não. Jesus morreu por uma geração que não dava um nível para isso. Eles não estavam nem nem. O que aconteceu com ele? Ou apagadiram a morte dele. Fizeram festas com a morte dele. Que tudo aquilo que Jesus fez foi para hoje que eu e os feitos estavam impedidos. Alegres. A minha intenção com essa visitação não é de novo ser feito. É levar a refletir. Fazer uma reflexão nesse momento. E depois lembrarmos que esse exercício foi o recurso transformado. Porque eu vou falar que eu não sei. Comece... Se nós queremos ir para o céu, nós temos que começar a viver o céu aqui na Terra. E no céu não vai ter tristeza, amém gente? Nós estamos vendo isso aqui. O que Deus está falando, gente? O céu não vai ter tristeza. E nós precisamos começar a viver o céu aqui nessa Terra. Aqui no céu. Talvez seja assim. Passamos adiante dos problemas que eu estou tendo. Está meio difícil. As coisas têm sido desamoradas. As coisas têm dado errado para mim. Têm dado certo. Está certo. Mas tem pessoas... Eu tenho certeza. Eu vou dizer o seguinte. Tem pessoas que passaram ou passam por situações muito mais complicadas do que a sua. Que conseguem ser feliz. Que conseguem ser alegre. Porque alegria não consiste naquilo. Alegria não consiste naquilo. Alegria não consiste naquilo. Alegria não consiste naquilo. Alegria de Deus. Alegria não consiste em circunstâncias favoráveis ou contrárias. Ela não consiste naquilo que nós vemos. Alegria não consiste naquilo que nós vemos. Alegria não consiste naquilo que nós vemos. em qualquer situação e nos damos capacidade de reações Deus dá capacidade de reagir Deus é poderoso mas tudo isso que Ele conseguiu é o sacrifício do filho de Deus Deus entregou o seu filho e eu quero ler hoje a crucificação do Cristo porque nós vamos celebrar a Santa Seja é muito importante nós registarmos Jesus tão feliz sabe Jesus não voce nada em troque Jesus não voca nada em troque Jesus não voce nada em troque Jesus foi morno Ele não esperava receber nada em troque Ele não pediu nada em troque Ele simplesmente chegou Ele esperei você Deveu a vida Mas agora, nós, da mesma forma que Ele foi voluntário em entregar a sua vida, ficamos, certo? Para perdoar o nosso pecado, para nos regenerar, para nos dar uma direção na vida, para nos dar uma oportunidade, para nos dar condições de chegar ao Senhor de Deus. Eu creio voluntariamente, com muita alegria e felicidade, nós devemos adorar e viver essa vida para Ele. Com muita alegria e liberdade. Saber que você vai fazer de verdade. Tudo o que você quiser para Deus, eu vou te dar um conselho de hoje. Começa a pensar. Tudo o que você for fazer para Deus, faça de verdade. Amém? Vem da igreja, vem de verdade. Vem do que você sente bem. Não vem da obrigação, não. Vem do que você sente bem. Quando você for cantar na igreja, louvar a Deus, faça com essas crianças voluntariamente. Vem do que você está cantando, louvar a Deus, não faça voluntariamente. Se eu não obrigado por isso. Quando você vai pregar sua oferta, seu dívida para Deus, faça a boca, passa por si, resiste, pressão, não é nem resiste, mas por pressão, não faça o que você gosta. Quando você chegou a fazer para Deus, você tem um conselho. Faça o que você deseja. Faça o que você gosta. Isso é muito importante. O que Jesus fez por nós na cruz foi puramente um trabalho. Por que ele decidiu fazer isso? Ninguém ouviu. Certo? Ele fez o que ele decidiu fazer isso. Certo? Se ele fizesse deixar Deus e não fazer, ele tinha feito isso. Era deixar claro por ele, que mesmo ele sendo filho de Deus, ele tinha direito de partir, de morrer na cruz ou não morrer. Deus não obrigou a fazer esse ato. Foi uma estuda dele. Jesus fez por nós. Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu fazer isso. Foi obrigada por Deus. Ele disse, Deus está difícil. Se for possível, faça as divindas caras, mas com tudo. Faça tudo. Faça a vontade. Ele disse, eu estou na tua vontade. Se o Senhor quiser, use-me. Faça a tua vontade. Então, o Senhor fez isso. A transcrição dele aqui em Mateus, capítulo 27. Quando você se diz? Versículo 32. Mateus, capítulo 27. Versículo 32. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Versículo 32. Versículo 32. Versículo 32. Mas, sendo que você tem um retrato, segundo, agora eu quero que Mateus, um retrato. Eu estou sendo evangélico. Eu quero dizer para os irmãos, que todos os quatro evangélicos contam a justificação dos seus irmãos. Mateus, Marcos, Lucas e irmãos. Eu dei um livro dos quatro hoje. Não é que eu estaria aqui ensinando. Os quatro, não são os quatro evangélicos inteiros. Mas, eu liam os quatro, elesчивiam poucos. E que meteu que Mateus, que mais 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 importante da nossa. Mas, os quatro evangélicos é levar para a justificação do Senhor. Então, acomodante que é. Beleza que não, ele tem que ser lembrado. Tem que ser vindo, ele tem que ser observado. Tem que ser contábil de trás. Mateus sabe o que serve? Versículo 32, amém? Versículo 32, amém? E quando saíram, encontram um homem que se lhe deu, chamado Simão, aquele constrangeiro levado a sua cruz, que é a cruz de Jesus, né? E chegavam a um lugar chamado Ola, que se diz lugar de acabeira, deram-lhe ele ver o ninho misturado com o fel. Mas ele, provando, não disse o que ele tinha condições de fazer, né? Eles não disseram. Ele provou, Deus não permitiu o que ele disse. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumpriam o coletivo pelo qual tem, que repartiam entre si o seu vestido. E, sobre a minha, túnica, lançaram a sorte. Versículo 36, E, acertaram os bairros, guardavam ali. E, por cima da cabeça de Jesus, puseram uma escrita, pregada na cruz, que dizia, Este é Jesus, o Rei dos judeus. e foram crucificados com ele, dois salteadores, um à direita, outro à esquerda. E, os que passavam, as pessoas passavam perto da onde ele estava pegado na cruz, o que essas pessoas faziam? Manejando as suas... Dizemos assim, irmãos, olha aí que lado, né? Manejando as filhafones, ficavam fazendo maldade na cruz. Você tem que ser mal de mal, né? E, quando ele quer, está tudo bem, o que ele acha? Passavam perto de Jesus, pregados na cruz, as pessoas, duas pessoas, duas pessoas, duas pessoas passavam perto de Jesus, pregados na cabeça, e, recolhavam a cabeça, zombando nisso. Não pode. Meus irmãos, não se zombam, né? Não se zombam, tem o pior, espernecedor da parte da terra. Não se zombam. Não. Uma pessoa santo da etapa, de Santo Cristo. Pessoa santo da etapa, abegada, certo? Não tinha nem a dor de Deus, não tinha vontade. Não tinha vontade. Mal. Mal, mal, mal. Como o ser humano, quando deixa Deus e ouve a voz do Satanás, fica mal? Ele se apaiava com a cabeça zombada. não tinha vontade. Gente, que horrível isso. Dizendo. Dizendo. Dizendo a ação. Aí você fala, que gente ruim, né? Essas pessoas não é como nós. Então, a gente tem que estar dentro da situação. Então, vocês estão na dor de ser Deus. Não era maldade direto, mas era uma necessidade do Satanás, do Deus. E as pessoas não estão ruins. tão miseráveis, tão miseráveis, tão serigíveis, fortes, Juntado. 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 Prédio do governo. Mas eu não fiz isso. Eu fiz isso aqui. Vê esse parênteses. Continuando esse parênteses. E eles diziam. Tu que história o quê? Deus. Em três dias. O rei de vidas. Salvos. Que eram os filhos. E eram os filhos. E eram os filhos. E foram os filhos. Então nós estamos vendo aqui. Você lembra dessa parênteses? Não. Não. E eram coisas horríveis para dizer. Filhos de Tato do Céu. Eles dizem que não estão vivos. Antes disso aqui. Vestiam eles com uma roupa. Vestiam eles com uma roupa. Valeram que eles nunca estão vivos. Deixar a dele ser inúmero. Diante de pessoas. Foi muito perdooso. Foi muito perdooso. Bom e santo. Mas nós não estamos pagando. A pessoa. Sabia que a relatura de Jesus. Tem relato de Jesus. Deixar a dele ser inúmero. Antes que eles fizeram uma coroa e pegaram a camisa dele, obrigada a ele pegar uma cruz que ele não tinha força para pegar. Ele pegou um certo caminho, mas não conseguiu mais pegar aquela cruz, ele caiu. Não levou mais, não conseguiu pegar essa cruz. Depois do crucificado, zombaram dele, riam dele, grupos pessoas passaram, alguns construíam pedaços, fazendo o centro deles. Entra aqui, zomba o que você tem na cara dele. Se eu não estou aqui dizendo que seria destruir o dentro e destruir o presidinho, se você tem tanto poder, você tem condições de fazer isso, você não desce. Irmãos, mexeu com o profissional, não mexeu? Mexeu com o profissional, não? E saber que ele tinha condições, antes de entender, que ele tinha condições de fazer aquela cruz. Ele tinha condições de fazer aquela cruz. É importante saber disso. Que ele tinha condições de fazer ele. Se ele quisesse, naquele momento, descer daquela cruz e não cava nessa cruz. O que ele tinha condições de fazer aquela cruz. Ou fazer aquela cruz. Ou fazer aquela cruz, se ele quisesse, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia. É mesmo que alguém faça um alto mal pra você. Ou se alguém faça um alto mal pra você, você tenha condição de destruir maldade muito mais. É você vai passar por causa. Posso fazer pior, tem condições dentro do inferno para ele. Vamos falar, não vou fazer. Não vou fazer. Não é legal fazer. Não quero fazer. O amor dessa pessoa, o amor da vida dele é com você. Jesus tinha a condição de vencer. Você vê quantas vezes nós perdemos a direção de Deus? Vai analisando mesmo, vai analisando isso aí. Você já analisou algumas vezes que quando nós fomos a... Porque eu estou ensinando algo espiritual. Eu sei que a carne é difícil, viu gente? Quero que vocês entendam. Se você ouvir essa mensagem do seu sentimento carnal, você fala que você foi. Mas o sentimento do homem estilo. Eu estava lendo em Romanos, 1 Coríntios 15 Reais, que diz que o homem carnal... Primeiro veio o homem carnal. Adão foi o homem carnal. Depois que Deus envia o homem espiritual. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem espiritual. Então, ele é esse sentido das emoções da carne. Então, para o homem carnal, você vai vir realmente é muito difícil. Existem ainda pessoas que vão nas igrejas. Não conseguem ouvir a palavra do Deus. Porque eles estão... Porque a sua mente é carnal. Seu coração é carnal. O que vai haver mudança? Conversa com irmãos que dizem assim... Vim na igreja que eu levei e não via o ar e saia de igreja. E hoje, o problema é que eu comparto. Vim na igreja que eu levei e saia de cima do ensagamento, e eu falo que ele é um problema. Estima do ensagamento... ... Eu falei... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não tenho nada de passar a mais. Uma peça que aquele foi que ele não estava passando na peça, não estava passando. O meu irmão olha e as pessoas passam. Hoje não é esse sentimento que ele tem. Porque hoje é um homem que ele foi partilhado a Deus, amém? O homem espiritual resolveu o coração dele, de Jesus Cristo, amém? Ele resolveu o sentimento. Eu não estou realmente sábio de pessoas assim muitas vezes, desinjetas. A igreja, desinjetas. Não paro. Não tem sujeito. Qualquer motivo para tirar a direção, não está tendo tanto... Sabe o que é isso? Já tem uma carne aí governando. Já tem uma carne aí governando. Muitas vezes qualquer recitação já está escrevendo. Vem uma recitação. Pensa assim ontem. Essa recitação deve ser porque o pastor achava que eu ouviu. Ouviu. Graças a Deus, irmão. Eu falo essa recitação mesmo. Deve fazer muitos anos que eu nunca mais seguir pensando em pessoas. Se você falar assim que... Talvez o pessoal faz, a palavra, o chatea, a gente... É isso, eu falo isso aí. Eu por gentil. Claro que eu usei a cor de alguma tipo de pessoas do chatea. Mas eu nunca trago os fatores. Graças ao Senhor Jesus. Nunca trago os fatores. Eu usei que você tem um compromisso muito grande com Deus. Vai além do que seja experiencing. Vai além das emoções. Vai além do que seja ternosse. Vai além do que seja perừngę claramente. Vem com você. Então, um homem, a quem acha que é a pessoa a dizer se você não seguir colorado pela sentir, sabe? Porque ele umir no mente. Mas se a pessoa falar a verdade ana, falou o que eu tenho, Ta lendo a outra coisa que o pai ao sящar do filho que não teve condições de perder. Porque o pai amando com ele um filho,使am isso no sentido da vida. Se você está saindo com esses colegas, com esses amigos aí, viu minha filha, se você está saindo com esse grupo de amigos aí, isso é perigoso. É, né? Se tem mais noé, é perigoso. Vocês estão indo. Tens horas e tal. Fica bravo. Fica bravo. Marixão. Marixão. Se viu isso? Aí você chega com a clima, você está vendo que é assim, ah! Meu pai, meu pai, meu pai. É verdade? Seu meu cabeceiro? Quer mais comando vocês? Por que que eu chego 10 horas e falo, ah! Ah, não! Quero mais com ele? Ah! Não é paz. É a mesma coisa. Mas todos os chegam um dia. É. Pai, não é certo. Amém, não é certo. Infelizmente, tudo que eu falo é você. Infelizmente, alguns, tais que, depois de ter tido grandes instituições de Deus. Não devia ser assim, não é? E a Bíblia diz que o filho que ouve, exemplo, você não vai para o nome seu dia na paz. No entanto, é que o filho que não tem um dia na paz. Não é? Não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas pai, eu fiquei sabendo com os meus amigos, ouvindo falar que o senhor não era tão santinho. Falando assim como o senhor está querendo ser meu olho, ouvindo falar que o senhor fazia isso e isso. Mas isso é motivo para eu vir deixar que eu desse o pai? É, pode vir falar que o senhor é tão bem, não é o seu roteiro, 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 não é o seu roteiro. Mas isso lá não tinha como uma filha que eu desse a mãe. Talvez aquele filho, talvez aquele pai que eu faço nada, eu não sei, é porque eu não tinha conhecimento. É porque hoje nisso, no santo, você hoje vem, você hoje, você hoje tem conhecimento. Então, irmãos, é muito importante a gente entrar nisso. Como diz que é qual? Jesus Cristo. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou entrando em um assunto que o santo nos levou pelo seguinte fato. O que Jesus fez, esse ato que ele fez aqui na cruz, de não perder a cruz, de não vingar, porque eles mexeram emocional mesmo. Se mexeram emocional mesmo. Se mexeram emocional mesmo. Se mexeram na alma e se mexeram, tipo assim, se mexeram na perigo. Chegaram na cara, pregaram na cruz, se tem poder, se desceram na cruz. Se mexeram na cruz e batam na cara, se você não era o tal, você não estava sem entrar aí, você não pode entender, porque eu não posso entender, porque eu não sei. Se lá que só surgiu no nome do céu de Jesus, um discirca da cruz. Você que é que eu tenho uma expressão, eu tenho um dos discircais. Eu tenho uma expressão, mas eu tenho um dos discircais. Já vi que é que eu falei, eu vou ensinar coisas. Eu já ouvi falar assim, vou dizer uma coisa, oi, que é isso. Essa expressão explica realmente que ela é a expressão. E Jesus não deseja uma coisa, amém? 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 Mas por que as pessoas fazem essa conversão? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Então nós temos que ter esse sentimento de Jesus que Jesus tinha que um sonho de descer a luz Ele tinha que um sonho de reivindicar e fazer assim ou pelo menos pensar assim que eu vou fazer essa terra e tudo isso não foi que eu vou? Vou poder entender tudo como a igreja da terra não mexe até agora que eu estou falando aí Deus irmão a situação de Jesus aí alguém pode dizer assim eu não penso isso isso aí foi só para eu pregar isso é difícil o seguidor de Jesus tinha esse mesmo caráculo de Jesus e nós somos seguidores de Jesus Amém? Amém? Nós não somos três Amém? Nós não somos evangélicos Nós somos seguidores de Jesus Amém? O seguidor de Jesus é Deus De quem ele fez atrás de Deus? Esqueça O seguidor de Jesus O seguidor de Jesus O seguidor de Jesus falou tão grandemente o amor de Jesus O mesmo ódio O mesmo ódio que estavam aquelas pessoas se mataram de tudo e estavam sobreviver esses tempos para levantar ele Irmãos Deus está chegando de Deus Com o que pegar ação de amor e pode prejudicar as pessoas Esquebra falou uma coisa diferente de muito de alguém Esquebra o plajado Ele falou que alguém ia ser destruído por Deus Ele disse Deus tem uma negação de Deus Jesus Cristo foi morto na cruz pelos nossos pecados e o pecados dos seres que estão aí falando e Ele morreu para salvar eles e vocês Percebam E ainda diz que Jesus amava Deus Deus foi Onde Deus foi Deus foi Onde Deus foi Ele foi Apriu Isto Ele 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.